Estadações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluço Canho Nobre Meus amigos, vamos para mais um videozinho de dica de Horizon Forbidden West aqui pra vocês nesse canal delicioso Uma dica agora deveras interessante pra quem busca, na verdade, facilidades aqui dentro do jogo, né? Se você quer farmar muito K e muito XP de uma forma muito fácil, assim, infinita, vamos dizer Porque você pode repetir essa situação, esse aqui é o vídeo pra vocês E eu vou mostrar o que vocês têm que fazer exatamente pra poder conseguir tudo isso aí Mas já aproveita pra deixar o seu likezinho, inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Seguinte, pessoal, a parada que vocês têm que fazer, inicialmente, é vir para esta região aqui do mapa Tá vendo aqui, ó, a gente tem um mapa do vão, tá? Assim que a gente chega definitivamente no Oeste Proibido A gente vai ter aqui, ó, essa locação, que é o Canto da Pedra, que é um acampamento, tá? Aí vocês vão descer um pouquinho mais Aí vai ter um abrigo aqui da Eloy Que a gente encontra no decorrer do mapa, beleza? E aí, quando vocês abrirem também com o Pescoção essa área aqui, vai ficar um pouco mais fácil de identificar algumas coisas E aí, cara, o ponto importante aqui é o seguinte Nós temos um Tirânico nessa área E é justamente esse Tirânico aqui que a parada é o ponto-chave pra gente poder conseguir fazer esse farm que a gente precisa, tá? Mas tem um outro ponto também muito importante A gente enfrentar um Tirânico no modo normal ou nos modos mais altos, a gente sabe o tanto que é complicado esse negócio Então, pra vocês fazerem com muita facilidade e ficarem repetindo esse processo em pouquíssimo tempo Vocês vão ter que vir aqui nas configurações do jogo e mudar aqui a dificuldade pro modo História Eu tava jogando aqui no modo normal Eu mudei aqui pro modo História pra poder conseguir fazer essa missão tranquilamente e tal De enfrentar esse Tirânico que o bicho é complicado E aí vocês vão ver agora Vamos lá, ó, deixa eu até marcar o Tirânico aqui Como é que a parada vai acontecer Deixa eu até chamar meu Heliodo aqui de Buenas O bicho não me pegou Pega eu aí, pô Ó, pegou eu no ar, hein, mano? Que isso? Vamos lá Ó, o Tirânico tá ali, ó Lembrando que eu tô na dificuldade História, hein, pessoal Vamos lá Tô chegando aqui na região Vou pousar aqui em cima De Buenas mesmo Ó Reparem Na facilidade isso aqui, ó Quando eu acertar se deixar Ó Ó Aí agora a gente vem aqui Pega as arminhas que a gente tem que pegar Beleza Calma Normalmente a gente consegue mais rápido Viu, pessoal Quando a gente não erra os tiros Igual eu tô errando E olha só como é que as porradas dele Nem tiram um rank HPzinho Beleza Vou chegar mais perto Já que ele não tá arrancando tanto Beleza Ó Ó Vamos mudar aqui pra minha lança Pra acabar com o slot Beleza, ó Vocês viram como é que foi extremamente fácil De matar ele, né Dá pra poder matar mais rápido Utilizando aquelas armas Que a gente tira dele E tudo mais É porque eu errei muito o tiro Mas aí, ó A parada é a seguinte Vocês vão vir aqui Vocês vão saquear agora O tirânico Deixa eu dar a volta aqui, ó Vasculhar tirânico alfa Beleza Aí, ó Nós temos aqui vários itens Que tem um preço de venda muito bom Principalmente a cauda do tirânico, tá Então aí o que vocês tem que fazer Beleza, ó Vencemos aqui o tirânico e tal Agora eu quero repetir o processo O que a gente precisa fazer A gente vem aqui no mapa novamente E faz uma viagem rápida Aqui de volta pro abrigo Onde a gente tava aquela hora E aí vocês vão ver Que o tirânico Ele vai dar um respawn E daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês A questão do Dos itens ali de venda Na verdade O preço deles E olha o meu XP Como que deu um salto Volta um tiquinho o vídeo aí Antes de eu vencer o tirânico Vê o quanto que eu tava de XP E o salto que ele deu Reparem agora Eu vou enfrentar o tirânico de novo E aí vocês vão reparar no XP O salto que ele vai dar Vamos lá Eu vou fazer o seguinte Eu já vou descer aqui Pra gente ter aquele face to face Não vou nem ficar ali em cima da pedrinha não Vamos embora pro face to face Beleza O cara aqui realmente tá ruim de mira hoje Nesse vídeo Vamos lá Tiramos Hummm Droga O problema é que vieram os caras ali Tá Agora vamos chamar a atenção do tirânico ali Eu quero que ele venha aqui Onde é que tá a outra arma Agora é só a gente chegar ali de Buenas Vem meu filho Beleza Agora a gente termina o serviço aqui Beleza Como eu disse pra vocês pessoal É bem mais fácil Porque eu tô enfrentando o tirânico Os Alpha aqui Antes eu tava enfrentando o tirânico normal Aí trocou pro Alpha Mas vocês tão vendo como é que é muito tranquilo Entendeu Se vocês forem mais habilidosos do que eu Que com certeza são Vocês vão fazer isso aqui muito mais rápido Mas Olha só o salto que meu XP deu Eu tava com 11 mil de XP Ele foi pra 17 mil Entendeu Então É uma forma muito rápida De vocês aí Evoluírem a Eloy Entendeu Somente repetindo esse processo aqui E agora Eu peguei mais um farm ali Com cauda de tirânico E tudo mais E aí É como eu falei Vocês podem repetir nesse processo O tempo inteiro Volta pra cá Enfrenta o tirânico de novo Mata ele Farma o XP Pega suas peças e tudo Agora Vamos lá pra um comerciante Só pra vocês verem A questão do Preço dos cacos ali Do Preço da cauda Em formato de cacos ali Do tirânico Pra vocês verem aí A questão do farm de Dinheiro também Infinito Que vocês podem ter E muito rápido Vamos lá Cadê o mercador Daqui mesmo Deixa eu ver Onde é que ele tá Até esqueci Onde é que ele fica Acho que é aqui em cima Aqui ó Vamos nesse cara Beleza Aí se a gente Vier aqui na parte De vendas Recursos Vocês podem ver Que a cauda do tirânico Já tá aqui Vejam só Aqui Cada cauda Do tirânico Vale 153 cacos Se vocês ficarem Repetindo aquele processo A gente tá com 9 minutos de vídeo Eu matei o tirânico Umas 3 vezes Eu tinha matado antes Pra poder testar o processo Entendeu Pra poder mostrar pra vocês E eu tô com 7 caudas de tirânico Se a gente ficar repetindo Isso aí mano No intervalo aí De 10, 20 minutos A gente vai ter Muito mais caudas E olha a quantidade De cacos 1071 cacos Só nesse pouco tempo Que eu fiz aqui Pra poder trazer pra vocês Obviamente eu matei ele Mais algumas vezes Igual eu falei Aí eu enfrentei o tirânico Normal também Antes de começar A vir esse tirânico Alp Igual tá vindo Mas aí é super de boa Ainda sim A gente jogando com a configuração Ali no modo história Na dificuldade No caso né E aí meu amigo Só vender lá Já ganhei Facinho aqui Mil e poucos cacos Só enfrentando aquele tirânico E ainda farmando Bastante XP Como vocês podem ver Ali em cima Eu tava com 11 mil de XP Quando eu fui enfrentar Esse último tirânico E subiu E subiu pra 17 mil Então é uma forma Muito tranquila Muito rápida De você farmar E a sua Eloy E também conseguir Bastante dinheiro Em pouco tempo No jogo Espero que vocês tenham Curtido aí pessoal Obviamente faz isso Quem quer Entendeu É uma forma aí Pra quem quer ter Uma certa facilidade No jogo Pra conseguir dinheiro E XP Entendeu Então deixa aqui embaixo Nos comentários O que vocês acharam Eu vou adorar ver a opinião De cada um E não se esqueça Novamente deixar o seu likezinho Inscrever no canal E ativar o sininho Pra não ver a notificação Dos próximos vídeos galera Vou ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês Até mais E fuemos meus amigos